Música Lívia! Oi! Boa noite, vlog. Como vocês estão? Hoje papais tem Vale Night, cineminha. Vamos deixar a Lili com a minha sogra. E estamos tentando fazer a Lili falar mama, porque papi e papi e todos os derivados de pai, ela tá falando. Deixamos a Lili na minha sogra e agora vamos de casalzinha. Vamos. Quem que é meu casal? A gente tá conversando sobre a vida, então a gente precisa tirar um momento juntos. A Lili tá com vontade de botar um título diferente nesse vídeo. Não, nesse ainda não. Mas então, estamos conversando sobre a vida e... e vamos assistir um filminho. Na verdade, o cinema é um problema, entendeu? Porque o que o Thiago queria assistir, como ele é diferente das outras garotas, ele queria assistir Open High? Open High? Open High? Como é? Open Highmer. Open Highmer. mas nessa cidade aqui não tem, não sei o que acontece. Até tem no Internacional, mas o Internacional é muito difícil. É complicado. É muito cheio. É muito complicado. Então a gente veio aqui no Maia. Mas uma coisa que é realmente ruim aqui nessa cidade é o fato do cinema serem tudo dublado. Aliás, gente, vocês gostam de cinema dublado? A gente tá falando mal aqui como se fosse uma coisa... Eu acho que é uma questão de costume, como a gente assiste filme, série, tudo legendado. Aí assistir dublado dá uma quebrada na vibe que a gente tá acostumado. Não que seja um problema. Tanto Pequena Sereia... A gente quer ver um filme de terror hoje. Aí vai ver um filme de terror dublado. Como é que vai ser isso? Mas a gente assistiu a Pequena Sereia dublado porque tem que ter a vibe do dublado live action desse. Já pensou o espírito falando em português? Não tem espírito no Brasil. Pois é, tem espírito. Gente, é mentira. Se você acredita que tem espírito, tem. a gente ia comer madeiro antes de ir, mas tava lotado. Duas horas de fila, e aqui no Outback também duas horas, mas no balcão, o Thiago Mendes que pensou, tava tranquilo. Chegou, sentou, entendeu? Pedimos lanche e aí depois a gente come uma pipoquinha. Não cabe. Havana Thunder, fã da Wonder. Ah, ninguém tá contando com Havana. Ninguém entende. Caramelo, a gente tá contando com a pipoca. Chegou. Eu pedi o Outback Burger, você? Atupiri alguma coisa? Atupiri Burger. Gente, eu fui buscar um sorvete e eu pedi o sorvete errado. O Thiago tinha pedido o sorvete de óleo e eu peguei o de ovo maltinho. Vamos ver se ele vai odiar. E ele foi pegar a Naridrin no carro e a gente vai se encontrar na frente do cinema. Sobre o filme. Legal, dá pra assistir. Não dá muito medo, é mais um sustinho desbesta. Pegamos a Liloka, chegamos em casa meia noite. Eu tô sonera, tô bocejando. Eu tô sonera. Tô bocejando. Bom dia, beijo. Levantei antes que todo mundo. A Lilice atira num cochilão, mas ela também ontem chegou dormindo, era meia noite e vinte praticamente. E eu vou editar um vídeo rapidinho porque a gente vai sair dez e vinte de cada. São nove e meia. O que acontece? Hoje chega, o nosso grande querido vem passar as férias aqui. O Otávio. Lembram dele? Faz tempo, né? Faz tempo. E aí a gente quer buscar ele no aeroporto. Mas pra isso precisamos estar lá no horário bonitinho. Eu vou só editar o Rios que eu vou postar. Eu já dei uma ajeitada no AP antes do Thiago e da Lili levantarem. Agora o Thiago cuida ali da parte do quarto do banheiro. E o AP tá limpinho que minha mãe organizou ontem. Então era só tipo tirar do bagunça mesmo. Vou tomar o meu chazinho agora. A Lili deve acordar em uns dez minutos provavelmente. Aí a gente se arruma e parte. Eu não vou comer nada. Então é só o chá. Porque como a gente vai buscar o Otávio depois que a gente vai buscar o Otávio provavelmente a gente já vai almoçar. Então se eu comer alguma coisa eu vou acabar não conseguindo almoçar cedo. Bom dia. Corremos pra chegar no aeroporto e viemos buscar o nosso grande querido. Nosso quem? O grande querido. Gente, está frio, hein? Hoje está frio. Coloquei uma blusinha termo René Lili, a calça jeans. Deveria ter colocado uma calça de moletom. Mas eu trouxe outra roupa e eu estou com a minha jaquetona. A gente colocou uma jaqueta dela nessa mas assim, ficou enorme. Então a gente vai gastar ela, essa jaqueta na nossa viagem que é segredo ainda. Entendeu? Só que só quem viu eu postando sem querer no story sabe. Mas está chegando nossa viagem. Vai ser daqui poucos meses. nosso café da manhã para ir almoçar. Peguei um cafezinho. Fala, vovô! Olha o Thiago rindo. O Thiago é mancada. Thiago, para de rir. Para de rir. Gente. Vou ficar triste aqui. O Otávio perdeu o voo. Ai, ai. Adinho, ele está sofrendo. Essa foi boa, gente. Vamos pensar assim. Pelo menos eu não me atrasei e o Thiago não brigou comigo. Olha que coisa boa. Coisa boa. Eu vou cobrar esses 40 reais de sacionamento dele. Ai, gente. Cruel. Agora a gente está indo ver se dá para solucionar alguma coisa para ver se ele consegue vir em outro voo ou alguma coisa. Porque já está comprado. Se não, talvez ele tenha que vir de fusão. E é isso. Só que o ônibus é tipo são muitas horas. Entendeu? 14 horas. Sei lá. Então é cruel. Mas depois a gente vai almoçar daqui. São 11h26 já. Chegamos para almoçar uma feijoada aqui no Tatuapé. O Thiago está enchendo o meu saco falando que não quer ir comprar a mochilinha da Lili que ele quer que compre online porque ele falou que vai ser mais bonitinho aqui na loja física. Só vai ter umas feias. talvez ele esteja certo. Eu estou dando uma olhada aqui. aqui no Tatuapé. Não, esse é da mamãe. Vamos correr em casa agora antes de fazer nossos compromissos externos para buscar o que chegou para mim na administração porque senão vai dar quatro horas e eu não vou conseguir pegar. Entendeu? o Thiago não está feliz. Aí você pergunta ela vai gravar alguma coisa? Não vai. Vou. Não vai. Vou. Não vai. Então, gente a gente quer trocar de carro. A gente quer não. A gente vai. Mas não sei se agora já porque a gente tem que ver os carros que a gente gosta que a gente quer ver. Vou pegar rapidinho na administração e a gente vai ver o carro. Eu estava vendo os comentários do vlog e, gente, todas as vezes que a gente faz qualquer mini coisinha no apartamento sempre tem pessoas que comentam ah, eu moro de aluguel e eu não mexo em nada não sei o que não acho que vale a pena gastar com dinheiro coisa no apartamento que não é meu. Eu já falei isso um milhão de vezes mas eu sempre tenho que repetir porque as vezes as pessoas não sabem não ouviram, né? A gente conhece os donos do apartamento conhecemos conhecemos mesmo. Então, tem coisas que a gente chega neles e fala ó, a gente quer fazer isso igual abrir a cozinha colocar vidro lá na varanda a gente fez junto ele falou bora, vamos fazer dividimos e fizemos só que tem muita coisa que a gente faz por conta porque a gente quer porque é onde a gente mora peguei, gente, as coisas e aí voltando o assunto, né? eu gosto de deixar isso claro pra vocês porque as vezes vocês olham só do lado de vocês e não vem do meu lado entendeu? vamos lembrar que a minha casa é o meu ambiente de trabalho então pensa pensa no escritório que você trabalha você não cuida vocês não viram o Thiago agora no escritório eles não reformaram o escritório tocaram o escritório porque é o ambiente de trabalho deles a minha casa é meu ambiente de trabalho entendeu? então a minha casa tá bonita é reformada não é um gasto pra mim tipo ai eu tô arrumando a casa dos outros não, eu tô arrumando a minha casa eu estou arrumando o meu ambiente de trabalho isso vira conteúdo então gravar um vídeo de tipo reformamos a cozinha traz muita, viu chama muita atenção então tudo é conteúdo gente, tudo é trabalho tem que pensar nisso eu não tô gastando à toa porque eu não faço nada ó o Thiago com recebidos de dia dos pais de O Boticário veio no nome dele ainda que isso esse aqui é blogueiro ele não é blogueiro gente ele é advogado a tur, gente já entramos em uns cinco casos já eu tenho o meu preferido gente estamos vivendo uma crise existencial entendeu porque que é difícil porque é caro porque a gente gosta de uns que estão um pouquinho acima do nosso orçamento a gente se apaixonou por um que não tinha não tem nada a ver com o que a gente veio procurar quando o moço foi mostrar ele falou não, vem aqui ver eu já fiquei tipo não, não, não não me mostra não me mostra eu sabia que ia ser um problema que ele ia mexer numa parte do meu coração que é complicado mas é isso estamos pensando agora a gente veio aqui no shopping vamos comer uma sobremesinha pra conversar porque o meu sogro tá com a gente vendo que ele tá ajudando ele manja um pouco mais e tá sendo mais pé no chão né e aí ele tá dando opiniões então a gente vai conversar sobre os carros agora fizemos fotos de um pegamos contatos de uns e vamos ver essa turna hora de ir embora gente tá frio agora é hora de descansar em casa batemos a cota de ficar na rua tá muito frio estou de moletom na minha residência com a minha meinha de pisar no chão não quero mais guerra com ninguém deixa eu mostrar pra vocês que eu fui lá no brechó de bebê e troquei duas coisas da Lili troquei o suporte da da bandeira da bandeira da bandeira dela e o apoiadorzinho tava tomando espaço aqui deu o valor de tudo né não foi o valor separado aí o que eu peguei peguei muitos lacinhos eu só peguei coisa nova não peguei nada usado eu até dei uma olhada em bicicletinha essas coisas mas eu achei que não tava valendo a pena então eu só peguei roupinha acessórios pra ela usar agora na escola que isso Lili na escola peguei os lacinhos que era tudo novinho cada um era cinco reais então são vários lacinhos porque gente a Lili não deixa fazer penteado você que parece que eu tenho preguiça de fazer penteado não tenho eu tento mas ela faz um escândalo então eu peguei vários desse tem o branco que ela tava usando hoje também aí umas roupinhas de usar em casa calça de moletom cinza usar em casa ou usar tipo pra pra creche essa calça que é um pouquinho mais fina cinza também aí tem essa blusinha de pelinho que eu acho que vai ficar bonitinha se colocar com um bode por baixo com uma bolinha bonita sabe bem quentinha e mais um macacão pra usar em casa nesses dias de frio pra ela ficar perambulando pela casa então essas foram as coisas que eu peguei entendeu troquei tudo por roupa tirei as coisas que estavam em torno de espaço peguei várias roupinhas e todos eu peguei da seção que era produto novo agora eu vou colocar tudo pra lavar eu comprei uns conjuntinhos de de roupa pra Lili porque assim vamos entrar nessa tour da creche nesse vlog eu vou falar um pouquinho sobre isso a gente escolheu a creche tudo mais pra quem quiser saber quais foram os requisitos pra gente escolher a creche eu postei lá no meu tiktok um vídeo e aí a gente escolheu e ela vai começar o meu período fiquei muito na dúvida se seria melhor pra colocar colocar ela no período da manhã ou da tarde mas a gente definiu pela manhã vamos ver se vai dar certo torcendo pra dar certo e a partir de dois anos só que ela é obrigada a usar o uniforme nesse primeiro ano não precisa usar o uniforme então eu acho que eu vou optar pelo não uniforme entendeu pra esse primeiro ano até o final do ano né agora porque ano que vem ela já vai ter dois anos então é basicamente isso aí eu comprei uns conjuntinhos agora só conjuntinho mais quentinho que ela vai de manhã de manhã é mais frio e uns conjuntinhos tipo basiquinhos bem pra usar sabe na creche não tem nada demais não é nenhum conjuntinho da Zara e aí a ideia é ela ir com conjuntinho bonitinho pá lacinho ponto esse é o look Lili escolar estamos vendo os recebidos dia dos pais do Tiago ó coffee de botecário é linda essa embalagem de coffee ó esse marrom bonitão aí é o que ó shower gel cabelo e corpo dois em um pra passar no cabelão você tá me zoando não já vai Nicole você acha como que você faz a contagem dos dias só pra eu saber como assim por exemplo 30 dias como que a gente considera 30 dias a gente conta o primeiro dia ou conta só a partir do segundo eu conto o primeiro dia é cheio de segundas intenções ele do nada vem com essa pergunta de quando eu começo a contar o dia eu tô achando que é só coisas aleatórias da cabeça dele ele tá perguntando se ele pode abrir o alho negro que é amanhã os bens colocaram o despertador pra amanhã não pra hoje entendeu? você acha que o justo seria esperar eles me cobrarem né? sim tem que esperar o despertador que o pessoal tocar tá bom pausa que eu vou ouvir uma música agora gente ele só pensa nisso ele queria sair japa e comer japa eu falei que eu não quero sair mais hoje meu a gente foi fala japa filha a gente foi no aeroporto depois fomos em mais três lugares eu quero ficar na minha casa pelo amor de Deus tá muito frio japa e o nosso mood tá sendo ficar aqui sentado pesquisando coisa segredo a Lili suja de comida que ela acabou de jantar e o estado da casa tá assim porque a gente tá nesse mood agora que horas são? Alexa que horas são? são nove e onze eu tô sem meu relógio antes que vocês me julguem Alexa me dê ideias de jantar Alexa me dê ideias de jantar pensando que nós precisamos comer sushi eu também tô enfrentando um problema Alex gente ele só pensa nisso cara ele só pensa nisso sério tudo que a gente vai pensar pra comer o Thiago só quer saber de japa eu acho que ele tinha que fazer um risotinho pra mim com o nosso queijo que a gente ganhou chique ó ele já fez cara de não queijo cara de chororo amanhã a gente vai ter que sair pra comprar as coisas da Lili que a gente não comprou que eu não vou conseguir na segunda que segunda eu tenho trabalho compramos a mochilinha da Lili gente a gente deu eu nem mostrei porque a gente passou super rápido em duas lojas lá no shopping deixa eu limpar a luz calma deixa eu passar um negócio passamos em duas lojas lá no shopping pra abrir a mochilinha da Lili mas a gente não gostou de nenhuma então a gente comprou online vai chegar em tese na segunda-feira aliás falando em limpeza de câmera algumas pessoas falaram e eu também achei que a câmera do Thiago estava suja quando ele faz uns takes com o celular mas não é gente ele me lembrou a câmera dele quebrou a câmera do celular quebrou está zoada por isso que ela fica naquela qualidade de centavo só que assim vocês me digam é melhor eu não colocar os takes que o Thiago faz no celular porque a qualidade fica mais baixa ou eu coloco entendeu porque às vezes ele faz os takes e aí eu coloco não eu já falei pra ele usar outra câmera mas ele nunca leva o que você tem a declarar sobre isso tem a declarar que a missão que fomos fazer hoje não foi bem sucedida não foi concretizada e você quer afogar suas mágoas eu estou afogando minhas mágoas então eu estou fazendo o bolo de cenoura de novo só que meia receita dessa vez porque eu tive que mandar meu bolo de cenoura embora e aí eu fiquei muito triste ele dá o negócio dá e quer de volta decidimos na nossa noite de sábado fazer o que? uma maratona de série comer besteira aproveitar o friozinho então é esse o mood da noite eu vou arrumar ali a bagunça de trás enquanto o Thiago faz a Lili dormir eu dei um banho nela pra ela curtir deixei ela brincando um montão me molhou toda e vamos fazer isso e eu vou tomar meu vinho vocês sabem né gente comecei a sentir um cheiro de queimado do bolo do Thiago então não queimou mas ele tá não sei entendeu? eu não sei mas ele deu uma queimadinha embaixo como da outra vez demorou muito eu acho que dessa vez ele botou muito tempo muito quente porque é um mini bolo né vai dar certo vai dar vai dar entendeu? vai ficar gostoso mas ele deu uma torradinha embaixo legal queimou queimou cheiro de queimada deu uma queimadinha e deu uma queimadinha embaixo assim esse cheiro forte de queimado é porque tinha caído umas gotas no nosso tipo você viu não tá uma crosta dura mas assim você botou muito quente eu vi que tava ali duzentos e poucos graus vai arrancar gente a parte queimada que seja o que o Lorde quiser quem nunca? comentem aí confeiteiros de plantão comenta aí quem nunca? nossa e um monte de gente não gosta de bolo de cenoura né? um monte de gente eu não acompanho os comentários falso né? mas eu vou acompanhar hoje ainda eu vou ler tudo vou trazer aqui uma reflexão falei que está chegando o baile do AB pra vocês né? estava provando vestidos para o Thiago e pra ele me ajudar a opinar e eu provei só dos meus vestidos novos que eu ainda não usei esse daqui era um deles mas a gente descartou porque tem que arrumar muita coisa muito ele tá tipo gigantesco um dos escolhidos é esse eu vou ter que mandar ajustar mas assim ele tá tipo um tamanho M e eu tô no momento um tamanho P entendeu? então não é muita coisa aquele tá tipo tamanho G pro P vai ser mais difícil e tem um preto que já está escolhido que ele tá perfeito que vai tá no fashion haul da Fashion Novo quero ver falar que eu estou usando o mesmo vestido de ontem tá? porque ontem não era o vestido ele era uma blusa ó o bolo do Thiago gente ficou bonito vai ficar gostoso resto do bem antes de ontem o Thiago foi buscar nosso lanche e eu nem conto pra vocês que a gente pediu patches de novo porque tava sensacional o lanche sensacional eu vou montar nosso cantinho do eu ia falar do cinema do Maratona Série ontem falando em cinema ontem a gente lá no cinema o Thiago tava doido pra sair de lá ele falou umas duas vezes aí vamos embora aí vamos embora porque não era o filme que ele iria assistir porque era dublado e porque ele tá véio e aí Se inscreva no canal 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 Então provavelmente hoje ela vai soltar Vou tentar passar bastante secador por cima Pra ir saindo Mas na próxima lavagem eu vou ter que fazer Porque se não Até demorar pra sair tudo Só assim, tipo, passa shampoo Demora Vou me arrumar rapidinho Ninguém encher meu saco Eu não quero me arrumar no carro Ai, agora eu só faço maquiagem no carro, tá me irritando Quero ter um tempinho pra minha make Ela faz o drama dela, ela faz o drama dela todos os dias Tô usando pouquíssima base de uma mente É pra eu fazer o drama pra eu fazer o drama pra eu fazer o drama pra pegar uma comida que esteja lá no congelador Pra levar Ah, que mais? Bolsa térmica Aí pega um garfo e uma colherzinha dela Um garfo e uma colherzinha Coloca a fórmula Fórmula E a água Olha, um, dois Nem tá quente É, não sei não Se você sabe E tinha que tá mais quente? Acho que tinha Tá meio molhado Era pra ter mudado a cor? Ele tá igual assim Que destreza Que destreza Não, mas era pra ter mudado a cor aqui já? É, era pra ele tá, tipo, totalmente E o pessoal mandando receita com o alho negro, coitado Mas a gente vai ter que fazer a versão original, não é possível Ó, esse daqui deu uma apodrecida Ô gente Nota, que nota A gente vai dar pra esse experimento Por enquanto não é um sucesso Mas a gente vai tentar daqui a uns 40 dias É isso, gente Expectativas estavam lá em cima Um apodreceu A Lili tá amando o laço dela E o outro Não deu certo Corri aqui no mercado Pra comprar coisa Pra fazer uma salada Que é uma delícia Que a madrasta do Thiago que faz Paramos aqui na Ering Eu preciso comprar uma camiseta grandinha pra Lili Pras atividades de tinta, essas coisas Aí eles falaram que preferem que seja camiseta ao invés de avental Passei, comprei as coisas da salada, gente Tô muito ansiosa pra comer essa saladinha A Lili tá aqui Tá muito Com pistola Ela anda, gente Muito irritada pra ficar no carro Na cadeirinha Muito, muito Eu precisava que ela se acostumasse melhor Mas tá difícil Não tem? Será que no meu bebê a gente não achou isso? Camisetinha branca? É Não sei não, amor Eu acho que não Comprinhas feitas Gente, eu trouxe as coisas pra Elka fazer pra minha salada Que é muito gostosa Eu não sei se é esse alface Foi esse que o Otávio falou, tá certo? Alface americana Aí rúcula Comprei, certo? Isso aqui é o que? É nozes Ó, faltou esse ingrediente, hein? Vinagre de fruta de maçã Que melzinho Que melzão, né? Um pouquinho de água gelada Pra dar uma diluída, né? É É uma delícia essa salada Hora de eu matar minha lombriga Que eu pedi pra Elka fazer Porque eu estava com vontade Ó quem está aqui Contou que eu perdi o voo? Contei, né? A gente foi lá te buscar Tiago comer apressando E agora eu tô em casa Toca aí, tchim, tchim Brinde a elas Brinde a elas Muito gostoso, gente Aí eu posso Vendi no Sun Alguém que vocês conhecem joga Magic? Com uma carta Scry 2 com uma carta Claro que joga Sempre os melhores Sempre tem Como que você fez? Deixamos a Lili na minha sogra E estamos indo ver mais carro Gente É isso A gente tem pouco tempo Pra ver mais Só que ontem Faltou andar de cima Pra gente olhar Então a gente vai lá Vou te ser assim Gente, estamos voltando Deu pra gente ficar Uma meia hora aqui Porque a gente prendeu Minha sogra pra fora De casa Com a Lili lá Moscamos muito Viemos comer um restaurante árabe E estou na mesa Estamos na mesa no chão, né? Pra sentar aqui no chão Boa noite, beijo Boa noite Demorei pra voltar, viu? São 10 horas da noite A última vez que eu tinha gravado Era 7 horas da noite Por aí Bom, atualizar vocês Lili já está dormindo Ela demorou pra dormir Mas eu sei que já está dormindo A gente acabou comendo lá Esfirra, tomando café Era tarde Então a gente ficou sem fome Agora começou a dar uma fominha Mas a gente decidiu inventar Uma coisa besta Pra comer aqui em casa mesmo Estou pensando Vou tirar esse colar pra dormir Que eu vou botar um pijaminha O que eu estava fazendo nessa noite Postei foto Publi Postei TikTok Vlog É... Estávamos conversando Sobre a tour do carro Que assim A gente não decidiu ainda Não é tão fácil Gente, não é tão fácil Calma, deixa eu Estou tentando esconder Aquela bagunça de roupa Porque assim Eu decidi que eu não ia arrumar isso hoje Eu vou arrumar isso amanhã E eu não vou gravar esse vlog Mais até amanhã Vou gravar só até hoje Porque a gente está pensando Agora pra esse segundo semestre Voltar com dois vlogs por semana Só que não serão vlogs de uma hora A gente vai encurtar um pouco Mas vai trazer dois por semana Entendeu? Algumas pessoas até pediram A gente estava observando algumas coisas Talvez a gente ache que seja melhor Pra voltar a subir Voltar a entregar melhor Tipo assim As views estão muito boas Mas entregar pra outras pessoas Entendeu? Não sei A gente está pensando Estratégias aí E vamos ver Devidamente pijamada Comemos tarde Então a gente está sem fome Mas agora está dando um pouco de fome Então nossa janta vai ser o que? Batata frita na air fryer Boa ideia Compramos umas coisinhas lá na Lô Bebê Tem coisa que tem que levar Pra creche da Lili Então a gente tinha que levar fralda Tinha não Tinha que levar, né? Fralda, lencinho Amanhã eu vou arrumar essas coisas Lencinho Aí compramos uma nova mamadeira Porque tem umas que eu vou jogar fora Estão muito, muito boias E aí eu vou ficar com duas dessa grandona Agora ela não mama tantas vezes Então essa daqui, ó Bico Essa foi a que a Lili usou desde o começo Aquela se adaptou desde sempre Essa é bico pétala E é essa vente aqui Tem mais umas coisinhas Calma aí Ah, tem sabonete Isso é tipo o que vai deixar lá na creche, sabe? Tem um kitzinho que fica lá Aí quando precisa de repor as coisas Eles falam Provavelmente o sabonete nunca vai precisar repor Ainda mais porque banho na Lili vai ser só nas necessidades Caso precise Porque como ela é só meio período Não tem banho, banho todo dia Então lencinho aí De vez em quando eles vão pedir pra repor E o... A fralda, né? E comprei mais Esse é pra levar pra creche também Que é o porta-fórmula Então aí tem três repartições Eu não sei porque eu nunca comprei isso O que a gente costumava fazer A gente saia com mais de uma mamadeira A gente já deixava o pozinho na mamadeira Colocava a quantidade de água de acordo com o volume Pedia pra esquentar Ou dava na temperatura ambiente Que é o que ela costumou beber desde sempre Mas assim Não sei porque eu nunca tinha comprado isso Entendeu? Eu deveria ter comprado desde o começo Amanhã é pra chegar a mochilinha dela E amanhã eu tenho que organizar umas coisas Tinha mais coisa pra comprar da lista Mas eu não precisei comprar porque eu já tenho aqui em casa Entendeu? Como eu recebo bastante coisa Eu já tinha guardada E aí Eu vou separar uma necessaire Essa que vai levar pra escola E tenho que arrumar Isso, Delírio Derruba a caneta do Tiago de milhões Tiago é a canetinha dele que ele ganhou Que ele é uma advogada Momblé É chique, velho? Combina com o perfume Combina com o perfume Que eu que dei Entendeu? Organizamos as coisas pra semana De forma bem leve Mas amanhã a gente precisa acordar mais cedo Então amanhã eu faço as coisas A noite hoje foi um pouco atípica Por isso que não deu pra organizar muita coisa Fazer meu skincare bem feito Porque tava estourando muita espinha no meu rosto ultimamente Só pra atualizar vocês da tour do carro Meio que decidimos O que vamos fazer Depois de muita conversa Depois de muito pensar em milhões de possibilidades Entendeu? Porque tudo é assim, né? Porque somos adultos responsáveis A gente basicamente definiu uma coisa E eu espero que até o dia que eu soltar esse vlog Ela esteja concluída, entendeu? Mas é isso O que eu tava fazendo Até me perdi A batatinha ficou pronta E vamos assistir um episódio Comer batatinha E ir de berço Amanhã a gente acorda cedo, cedo Cedo mesmo Ansiosa, gente Pra essa nova rotina Com a Lili Um pouquinho preocupada Um pouquinho nervosa Mas ansiosa Acho que vai ser bom Pra ela Pra gente Pro meu trabalho Pra ela Eu acho Eu vejo como ela está lidando E aprendendo as coisas Ela tá aprendendo as coisas muito rápido Mas eu sinto que Esse passo a mais Vai fazer com que ela aprenda Muita, muita coisa, sabe? Olha como ficou bonitinho Nosso lanchinho no tour Quem lembra a calça do vídeo da Sheen Virou pijama, gente Mas ó Um pijama confortável É, bem confortável Bom dia, beijo Eu vou finalizar o vlog Agora de manhã com vocês Eu já tomei banho Já alomei a casa Já estou pronta Pra começar a trabalhar Literalmente Tanto que eu tô de roupão Porque eu já vou daqui Pra roupa da gravação E bora, entendeu? Hoje já filmei Que eu venho aqui em casa Pra gente gravar dois trabalhos E um eu vou gravar sozinha Então tem que começar cedo Amanhã começam as aulas da Lili E muita coisa Deixa eu só concluir A tour do carro, né? É, eu quis dividir com vocês Esse processo De escolha do carro Claro que eu não fui falando muitos detalhes Porque assim Na hora que a gente tá vendo A gente tá vendo É muito difícil de ficar, tipo Gravando, vendo E blá 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 Mas por que que eu decidi mostrar, né? Normalmente A gente esperaria dar certo Pra depois mostrar É o que a gente normalmente faz A maioria dos criadores conteúdos Eu, a maioria do que eu faço Entendeu? Deu pra entender Esse trabalho Mas Eu não sei, gente Nesse ano aconteceu tanta coisa Na minha vida Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Que De verdade Eu fiquei pensando Eu sei que tem muita gente Que me acompanha aqui Gente que não gosta de mim Eu não sei nem como acompanha Talvez gosta só da estética do vídeo Não sei Mas não gosta de mim Ponto Você vê pelos comentários Entendeu? É sempre as mesmas pessoas Que vêm com os comentários afiadinhos Às vezes a pessoa paga Tipo, gosta de você Mas tá sempre te cutucando Entendeu? E a gente sabe A gente decora a cara A gente decora o nome A gente sempre sabe Entendeu? Então Eu sei que não é toda a energia De quem assiste aqui Que é a energia mais positiva do mundo Mas Depois de tanta coisa que aconteceu Com relação a isso Do carro Eu fiquei Gente Eu prefiro trazer isso Pra perto de quem Quer meu bem E de quem Torce Por mim E pela gente Sabe? Do que ficar focando Na energia De quem Não quer que eu conquiste As coisas Entendeu? Eu decidi fazer Diferente dessa vez Não me pergunte Porque Eu senti que tinha que ser assim Eu Senti que Que eu poderia Mostrar Sabe? Ai gente Tô sentida Não sei Decidi Não sei Eu pensei que talvez A energia de quem é negativa Não fosse Atrapalhar em nada Nesse momento atual Da minha vida Que eu acho que eu preciso Mais da energia positiva Do que eu preciso focar Na energia negativa Entendeu? Então é Basicamente isso Vem Pepinha Fala Bom dia Fala Ai gente A Pepinha Eu adoro ela A Lili nunca nem Assistiu A Pepa Mas ela Ama a Pepinha Mas resumindo É isso Gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vlog Do fim de semana Vamos Tentar trazer Dois vlogs Por semana Ou pelo menos Um fashion hall Um spa day Algum outro vídeo E o vlog Então Essa é a Essa é a nossa Nova ideia Entendeu? De rotina de vídeos Aqui no canal Ou dois vlogs Ou um outro vídeo E um vlog Se acontecer alguma coisa Eu tô numa semana Muito corrida Não dá Não deu Vai ter pelo menos Um vídeo no canal Como sempre Na semana Entendeu? Então Vamos testar Essa nova rotina Agora pro final do ano Estou com uma expectativa Altíssima Final do ano Assim Pra esse Meio do ano Agora pra frente Esse pós-férias De todo mundo A minha expectativa Tá muito alta Vamos ter uma viagem Pra fora Não vai ser Estados Unidos ainda Tá? Mas vamos ter Uma viagem muito legal Uma viagem longa Que eu quero trazer Um vlogzão Com muita informação Muita coisa E é isso Muito obrigada Por me acompanhar Muito obrigada Por estar inscrito no canal Muito obrigada Por deixar like Por comentar Muito obrigada Por me seguir Nas outras redes Vocês são tudo Muito obrigada Beijo, tchau